Quando nenhum desses blogs viram que eu lançava Eu estava fazendo mixtapes Antes de vocês me conhecerem Cipher Pineapple Eu já tinha 10 clips Eu já colava com black Eu já colava com os índios Pode perguntar pro blow na North Coast Ligo o mando e os finuit Nós já fazia pro corre Nós não liga pra hater Organiza nossas festas, clip show E foda-se o que as vadia pensa Colava com black Eu já colava com os índios Pode perguntar pro blow na North Coast Ligo o mando e os finuit Nós já fazia pro corre E nós não liga pra hater Organiza nossas festas, clip show E foda-se o que as vadia pensa Cipher Pineapple Eu já tinha 10 clips Quando nenhum desses blogs viram que eu lançava Eu estava fazendo mixtapes Antes de vocês me conhecerem Cipher Pineapple Eu já tinha 10 clips Quando viram o clipe pra tu Já mandava na trap Se perguntar o D ao Limubinho Eu já estava no gang O início foi no SA Áudio pala aumentou o hype De repente 8 da manhã Rafa chegou com os parça lá em casa Entendi a importância de lutar E conheci alguém que sempre quis conhecer E conheci alguém que sempre quis conhecer Sem acreditar é possível Quando nenhum desses blogs viram que eu lançava Eu estava fazendo mixtapes Antes de vocês me conhecerem Cipher Pineapple Eu já tinha 10 clips Quando nenhum desses blogs viram que eu lançava Eu estava fazendo mixtapes Antes de vocês me conhecerem Cipher Pineapple Eu já tinha 10 clips Eu já colava com black Eu já colava com zin Pode perguntar pro Blown Na North Coast Liga o Mandu e o Cine